Oi gente, tudo bom? Hoje é domingo, já passou das 10 horas da noite, tá escuro, mas eu tô muito empolgada e eu tenho que aproveitar essa energia e eu quero fazer esse vídeo extra pra vocês. Eu tive um dia muito bom, muito bom, muito bom, muito produtivo e eu tô vendo aqui uma bagunça e eu quero mostrar pra vocês como que faz o destralhe. Já contei pra vocês que um dos passos pra você conseguir organizar o seu espaço, sua casa, seu trabalho, seja lá onde for, é destralhar, esse é o primeiro passo. Gente, ó, eu tô pronto pra dormir, na verdade, eu já tava pronto pra dormir, eu coloquei o pijama, a camisola e já ia tirar a maquiagem pra dormir, mas eu olhei minha mesa de trabalho toda zoada, falei, não, eu tenho que arrumar e aí eu pensei, poxa vida, as pessoas sempre me pedem pra eu mostrar alguma coisa nesse sentido. Então, que situação perfeita pra eu mostrar pra vocês. Então, como eu já falei, eu já tinha me preparado, tava me preparando pra dormir, então eu já separei a roupa que eu vou usar amanhã pra trabalhar. Então, aquele, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o vídeo onde eu falo sobre como preparar a sua semana. Essa é uma prática que tem que acompanhar você todos os dias, na verdade. Terça-feira à noite, antes de dormir, já separa a roupa e a bolsa, sua mochila pro dia seguinte. Principalmente pra quem faz faculdade, que tem trabalho pra entregar, que tem caderno pra arrumar, livro e tal, você nunca vai se esquecer, porque na hora do susto, quando você levanta, tem gente que vai pro trabalho, depois eu chegar, depois da faculdade, tarde da noite em casa. Então, é melhor você privar uns cinco minutinhos antes de dormir do que sair correndo, sempre acabar esquecendo alguma coisa no dia seguinte. Então, eu quero mostrar pra vocês como que tá minha mesa de trabalho. E, gente, isso deve acontecer com vocês também, né? A gente vai deixando, 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 e quando a gente menos percebe, tá um caos. E minha mesa está o caos. Mas eu vou fazer o método de estralhe pra vocês. Então, deixa eu mostrar. Gente, olha, então hoje, assim está a minha mesa de trabalho. Primeiro que meu rack, meu rack não, né? O painel da TV já virou depósito, tá vendo? Porque essas são as coisas que eu uso sempre de manhã, mas nada justifica ficar exposta desse jeito. Nem dá pra ver os enfeitezinhos, tá vendo? Porque fica tudo tão zoado, hidratante, creme de cabelo, desodorante, enfim. Olha que coisa horrorosa. Se chega alguma visita, vai justificar isso aqui. Esse aqui é um computador que quase não funciona mais. Aqui todas as bagunças, gente. Daí, ó, a roupa que eu separei pra usar amanhã de manhã, o sapato, olha meu pé que bonitinho. O sapato e olha aqui embaixo. Na verdade, gente, esses daqui são dois nichos que eu vou colocar na minha parede, mas eu preciso comprar as buchas ainda pra poder colocar na parede. Então, enquanto isso, eu adaptei pra essa mesa de trabalho. Enquanto eu não coloco lá e enquanto eu ainda não achei uma mesa bacana pra mim. Nem sei se eu quero ainda a mesa, porque eu já tenho a minha outra. Então, não sei o que eu vou fazer, mas por enquanto essa opção é o que tá cabendo. Então, eu vou mostrar pra vocês como funciona. Aqui, olha, essa caixa é uma caixa que ela tava meio sem uso e aí eu já vou resolver aqui pra usar como caixa do distralhe. Tudo que não for pra ficar nessa mesa, tudo que não for pra ficar nesse local, vai pra essa caixa. Essa é a etapa 1. Por quê? Porque a gente costuma fazer tudo de uma vez. Aí a gente olha, nossa, vou ter que pegar tudo isso, arrumar e tal. Parece uma missão impossível. Principalmente se sua mesa tá assim como a minha. Ou pior. Então, você acaba desistindo. Mas, se você separa por etapas, tudo fica muito mais fácil. Eu sempre falo isso pra vocês, gente. É muito verdade. Nosso cérebro, ele gosta de ser enganado. É verdade. Se você falar pra ele, olha, eu só vou destralhar, só vou tirar o que não tá no lugar. Daí ele, ah, então tá bom. Você pode fazer isso. Agora, se você fala, ai, tem que arrumar tudo isso. Ele fala, arrumar tudo isso. Puf, preguiça, preguiça. É verdade, gente. Então, eu vou colocar tudo ali. Tudo que não for pra ficar ali dentro da caixa. Eu só não vou colocar as coisas de produto de limpeza, de higiene e tal, porque eu vou usar amanhã de manhã. Então, eu vou colocar tudo na mesa ali de jantar. E vamos ver. Vamos fazer já, porque senão fica muito tarde e eu tenho que dormir. Então, vamos lá, gente. Olha, começar. Isso aqui é lixo. Já vou separar o lixo. Esse livro aqui e esse livro aqui vai aqui pra dentro da caixa. Essa aqui é minha lente, que eu tenho que usar amanhã, então não pode guardar. Isso aqui é pra aula de inglês de amanhã, eu vou deixar aqui na bolsa. Isso aqui vai pra cá também. Não sei se eu vou conseguir gravar direitinho pra vocês, gente. Tomara que sim. Esse computador, gente, é meu computador que quebrou. Eu preciso tirar a memória dele pra resgatar os meus arquivos. Então, eu vou deixar ele aqui. E o que mais? Vamos ver o que mais temos aqui. O fio da TV. Agora, vamos lá. Vou deixar todos os produtos de limpeza, de higiene e tal, tudo aqui. Porque daí já fica tudo juntinho. Meu soro pra lentes. Desculpa se fica tremido, gente. Que aí eu já puxo tudo de uma vez e coloco lá. Na outra mesa. Aqui. Aqui eu tenho as minhas paletas de maquiagem. Também vai lá pra mesa. Meu pincelco na minha necessaire. Essa necessaire aqui, gente, não é a que eu uso. É a que eu vou intocando as coisas. Depois eu perco o controle. Tá vendo que coisa horrorosa? Coloca aqui atrás. Calma que tudo isso aqui vai sair daqui, tá? Agora vamos lá. Olha só que legal. É colar misturado com HD externo. Olha que bacana. Quanta coisa pra ir pro... Pra nada, né? Lixo. Isso aqui é da aula de inglês. Isso aqui é coisa de unha. Isso aqui acabou, infelizmente. É uma base que eu indico pra vocês, mulherada. Da Maybelline Pure Makeup. É tão bom que eu comprei isso ano passado. No final do ano passado já acabou. É muito bom. Lixo. 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 Tá vendo? Olha, a gente fica tudo guardando essas coisas. Aposto que vocês têm. Isso tudo aqui. Isso aqui, ó. Batonzinho. Vai pra necessaire. Vocês viram que tá sem tampa, né? Tudo que for de biju, ó. Vou pôr aqui dentro. Relógio também vou pôr aqui dentro. O objetivo, gente, é tornar tudo... Pelo menos tirar tudo que está fora do seu lugar. HD externo, eu tenho uma gaveta que eu coloco tudo que é ligado a dispositivos. Então, computador, essas coisas. Aquele computador ali, tem que pôr lá na outra gaveta. Mas, por enquanto, a gente não está guardando. A gente só está tirando do lugar errado. Então, aqui, quem já viu o Snapchat, viu que as minhas moedinhas me ajudam a passear. Então, esse daqui é uma ferramentazinha que veio junto com os móveis pra me ajudar a montar. Vou pôr aqui meu grampo, que meu grampeador quebrou. Minhas canetas aqui eu vou pôr dentro do meu estojo já, pra conseguir trabalhar amanhã. Minhas lixas eu vou colocar aqui embaixo na minha necessaire de itens pra fazer as unhas. Lixo, deixa eu ver se tem coisa aqui dentro. Tem ainda meu par de lentes, vou deixar aqui. Isso aqui também é lixo. Olha, gente, restos que eu não quero me desfazer, mas vou me desfazer agora, porque não dá. Ó, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é porque, ó, eu comprei esse estojinho. Tá vendo como ele é pequenininho, fino? Eu não comprei hoje de propósito, porque quanto maior o estojo, mais coisas eu coloco. E aí eu levo um monte de peso de coisas necessárias e nunca encontro o que eu preciso. Então, eu comprei de propósito esse estojo super fininho pra eu colocar só o necessário. Então, tem caneta azul, caneta vermelha, lapiseira e borracha. Daí ele já vem pra cá, porque aqui eu tô colocando as coisas que eu vou colocar na minha bolsa amanhã. Esse é o lixinho que eu separei, essa é a bolsa que precisa ser guardada onde eu coloco as minhas bolsas. Aqui tem os meus exames. Isso aqui é lixo também, deixa eu ver. Isso aqui é lixo. Vou colocar lá no lixo. Isso aqui é que eu preciso pegar o resultado do meu exame. Eu preciso separar, porque eu vou amanhã pegar esse resultado. Isso aqui é lixo, que é um planner que eu já realizei. Esse é meu caderninho lindo, que eu adoro. Não é lixo não, e não posso colocar na caixa, porque ele é do blog. Então, são as coisas que eu organizo, minhas ideias, tudo que eu preciso. Roteiro de vídeo, o que eu vou falar, tudo. Tá aqui, então eu vou colocar na cama pra ver junto com a bolsa. Esse aqui é o resultado dos exames que eu já peguei, que essa semana eu tenho retorno no médico. Então, eu vou deixar tudo juntinho aqui, ó. Os resultados e o papel pra pegar o resultado. Esse livro aqui é o que eu ia começar a ler, mas aí eu comprei aquele do minimalismo que eu mostrei pra vocês. E o outro do Gustavo Cerbasi, então acho mais legal os outros. Deixa eu colocar aqui também na caixa. Isso aqui é lixo, gente. Isso aqui é um cartão que eu comprei, não. Que eu pedi, algumas pessoas já devem conhecer. Ele é uma forma de ter um controle financeiro. Eu ainda não ativei e não sei se eu vou ativar. Mas ele diz que é uma maneira de você ter o controle da sua vida financeira. Tô pensando em fazer só pra testar, pra usar, pra falar pra vocês se vale a pena. Eu tô com ele aqui separadinho, só nessa dúvida mesmo, de uso ou não uso. Mas vamos deixar ali. E esse aqui é lição de casa que eu preciso corrigir pra entregar pra minha aluna amanhã. Vou deixar, então, aqui em cima que tem as coisas que eu vou usar amanhã. Ok. Agora, nossa, gente. Já deu um tchan, né? Consegui colocar o celular aqui no tripé. Troquei de camisola porque a outra era um pouquinho transparente. E aí, olha só. Peguei essa caixa aqui. Uma caixa normal de madeira que eu tinha. Não é a finalidade dela, mas só pra eu colocar tudo junto. Eu vou pegar aqueles produtos e ver se eles cabem aqui dentro. Porque aí eu coloco em cima da mesa e amanhã fica mais organizadinho pra eu pegar as coisas que eu preciso. Então, vamos lá. Não coube tudo, mas a grande parte já ficou aqui. A acetona eu pus aqui porque aqui já é tudinho ligado a unhas. Daí eu vou pegar ali, tá vendo o perfume que sobrou? A necessário potinho com algodão para colocar ali no cantinho da mesa. Minha mesa está uma bagunça também, porque eu tava escrevendo post, eu tô com revista em cima da mesa, eu tô com louça seca em cima da mesa. Também tá uma bagunça, mas a minha prioridade hoje era deixar essa parte aqui arrumada. Outra coisa também muito bacana pra vocês. Quando for separar em etapa, não é só a ação em si, tipo organizar. Vou organizar toda a casa. Não, organize por pedaços. Então, de manhã, vai e arruma a sua mesa de trabalho. Destralha. Na tarde, destralha a sua mesa de jantar ou algum móvel, alguma parte da sua casa que tá bagunçada, entendeu? Ou então, hoje, eu só vou cuidar da minha mesa de trabalho. Então, de manhã você destralha, aí depois do almoço você arruma, pega as coisas que estão na caixa e coloca no lugar certo. E você vai fazendo em etapas. Parece muito menor e te cansa menos, então eu indico. Agora eu vou colocar minha caixinha de produtos ali em cima da mesa e amanhã vai ser muito mais fácil pra eu organizar. Até porque eu já vejo tudo o que eu preciso. Outra coisa que eu quero fazer também, que eu tô fazendo já, vocês estão vendo que tem um produto de cabelo aqui? E eu tenho mais uns dois, três abertos. Isso é uma coisa muito errada. Eu sei que as cacheadas têm muito produto pra cabelo, mas é algo que eu quero diminuir. Ai, cansei. Que é essa questão de ter muito produto. Não só pelo minimalismo que eu tô trabalhando lá no blog, mas porque eu já tava sentindo a necessidade mesmo de não ter tantos produtos assim e só usar aquilo, só deixar aberto aquilo que eu tô usando, só ter aquilo que eu preciso. Então, eu tenho usado mais esse aqui. Se você tem curiosidade, ele é da Monange, ele já tá acabando. Hidratação intensiva. Então, eu tô usando ele. Quando acabar, eu tenho um outro da Monange, que é um verdinho. E eu tenho um da Beleza Natural, que é um pote de um quilo, gente. Que é muito grande. Eu me arrependi de ter comprado por ser tão grande. Porque nunca acaba, você fica, meu Deus, não acaba nunca. Mas é isso aí. Vamos lá. Pronto, gente. Então, eu já tirei as coisas da mesa. Vou tirar aquela garrafa de água também, que não... Nem... Aquela garrafa de água que nem água tem mais. Vou tirar tudo ali que tá embaixo também, do lado da impressora, que tá acumulando espaço. Tá feio até o óleo. Fico, meu Deus, que coisa horrorosa. Também tirar dali. E vou jogar fora o meu restinho de bronzer da Vult. Faz parte. Bom, gente, vou mostrar pra vocês como ficou. Mas só pra deixar, falar um pouco o que eu fiz. Eu tirei tudo que tava ali. Passei pano. Passei pano no... Negócio da TV. Passei pano na mesa também. Passei pano nos nichos, porque tava cheio de pó também. Organizei. Coloquei o resto na caixa. E só deixei em cima da mesa as minhas bijus, assim, pulseira, brinco, colar e tal. Porque são as coisas que eu uso. E eu já tinha colocado ali mesmo pra isso. Então, vou mostrar pra vocês como ficou. Agora, o que tá bagunça, na verdade, é a minha mesa de jantar. Mas não tem problema, porque aí amanhã eu faço todo esse processo de novo de destralhar. Só que aí, como são coisas que estão já ali, eu, ao invés de só destralhar, como já tá tudo separado, já coloco direto no lugar que cada um pertence. Então, eu não vou ficar empurrando de galho em galho. Tiro de um lugar pra pôr no outro, senão não faz o menor sentido. A gente não tá arrumando, né? Tá bagunçando outros lugares. Daí, eu já separei também a bateria da minha iluminação, que não tá durando, que eu já tinha falado pra vocês que ela acaba muito rápido. O que mais? Separei as coisas que eu vou levar amanhã, lição que eu preciso corrigir, atividade que eu vou usar na minha aula amanhã. E já fica tudo separadinho. Vamos ver como ficou, então? Ó, gente, então ficou assim, ó, o controle remoto eu pus aqui. Daí, tcharam! Essas folhas aqui eu vou colocar numa pastinha que eu tenho pra levar amanhã, que é a atividade de amanhã. Meu computador tá embaixo. A impressora e o moodle da internet. O resto tá tudo ali dentro, mas eu vou colocar no seu devido lugar. E é isso, gente. Tarefa cumprida! Ó, se você parar pra pensar, em quanto tempo a gente fez isso? Super rapidinho. E não custa nada, né, a gente fazer. Você separa aí 15, 20 minutinhos do seu dia, tira tudo que não tá no lugar certo, coloca num lugar aí, tudo junto. E depois você separa mais 15, 20 minutinhos pra colocar tudo no lugar. Sua casa fica organizada, você não fica super cansado, cheio de coisa. Dá um suorzinho, porque já deu pra dar uma agitadinha. Agora eu só vou colocar as coisas aqui que eu vou usar amanhã, vou tirar a maquiagem e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que tenha te incentivado, que você consiga arrumar um cantinho aí da sua casa. Se você conseguir, me fala se você aproveitou o pique e fez isso agora. Tipo, vou destralhar meu quarto, minha mesa, seja lá o que for, espero que você consiga. Beijo, se você gostou, curta esse vídeo também, compartilha, deixa esse comentário, faz tudo aquilo que vocês já sabem. Tchau! Tchau!